Bom, e quando a gente tem um novo formalismo, né, que é o caso das gramáticas, livros de contexto, os problemas de interesse continuam sendo bem parecidos. Se eu te der uma gramática, qual é a linguagem que ela gera? E se eu te der uma linguagem, me mostre uma gramática que gera aquela linguagem. Neste vídeo aqui a gente vai tratar esse primeiro problema, né, então... E o que ajuda a gente a entender também um pouco mais sobre esse formalismo. Então a gente tem aqui essa primeira gramática, que só tem uma variável, né, nosso alfabeto aqui de terminais com duas símbolos. Aqui são as regras, né, então lembrando que a gente poderia dar só essas regras quando a gente formaliza uma gramática, não precisaria de tudo isso, se ficasse claro quais são as variáveis, né, e quais são os terminais. Então, bom, aqui a gente só tem uma variável e ela aparece do lado esquerdo de uma regra, como sempre. A primeira das regras que aparece na gramática mostra qual é a variável inicial, mas aqui também só tem uma, né, então é a mesma variável P que é a inicial. E aí o que está acontecendo aqui, né, então a gente tem três tipos de regras que podem ser aplicadas. P pode gerar AP ou PB ou então Y, certo? E aí a primeira coisa que a gente faz é realmente gerar algumas das cadeias para entender bem o que está acontecendo, né. Então a gente pode, por exemplo, trocar P por AP, depois trocar essa P aqui por AP de novo, ou trocar ela então por PB, depois eu posso trocar por AP de novo, e eventualmente trocar por um Y para sumir com a minha variável e parar de ter gerações. E aí a gente conseguiu ver que essa cadeia aqui está na linguagem gerada pela gramática. A gente poderia ficar só aplicando a regra PB, por exemplo, onde a gente percebe que vai conseguir gerar só Bs. Então está aqui, né, uma cadeia só com Bs. Lembrando também a nossa anotação lá em cima, com essas duas derivações, né, a gente consegue mostrar que P gera a cadeia AAAB. A gente consegue mostrar também que ela gera BBB. Também existe uma sequência de derivações, né, aí que a gente consegue gerar só As, por exemplo. Vamos ver um exemplo também com a árvore sintática, né, então a gente parte da nossa variável inicial lá na raiz da nossa árvore, aí eu posso aplicar a regra AP, por exemplo, depois a regra PB, depois a regra PB de novo. Então como a gente sabe qual é a cadeia gerada aqui, né, a gente vai sempre fazer um percurso em ordem nessa árvore, certo? Então começa da raiz, e a gente percorre os filhos aqui da esquerda para a direita, né, porque lembrando que eu tenho algumas gramáticas que não vão ter só duas letras aqui, eu poderia ter uma gramática que uma regra seria APB, por exemplo. Então um nó nessa árvore aqui poderia ter três filhos, né, então não faz sentido aqui a gente falar direita e esquerda, porque nem sempre vai ser uma árvore binária. Essa é uma árvore binária, e realmente aí dá para distinguir filhos de esquerda e direita, mas a questão é que a gente sempre vai ir da esquerda para a direita, verificando o que está sendo gerado em cada uma das subárvores, né, então aqui da esquerda para a direita, nessa subárvore de cá só tem o A, então a gente gerou o A, aí a gente verifica essa outra árvore, bom, agora a gente tem que verificar tudo o que é gerado pela subárvore esquerda dela, que essa daqui também tem uma subárvore esquerda, e essa aqui também tem uma subárvore esquerda, pronto, gerei outro A. Voltando aqui, então, agora a gente tem que ver o que é gerado pela subárvore da direita, que é o Epsilon, nem vou escrever aqui, né, porque com cadenar com Epsilon é a mesma coisa que manter o que já tinha. Voltando aqui, o que é gerado pela subárvore direita é o B, voltando aqui, o que é gerado pela subárvore direita é o P, né, então esta subárvore gerou este trecho aqui, e com isso a gente vê então que a nossa gramática aqui também gera a ABB. Aí depois de um tempo brincando com essa gramática, a gente vai perceber que toda vez que a gente usa a regra AP, a gente coloca essa variável P aqui na direita, né, da onde ela foi substituída. Então, por exemplo, quando eu troco este AP aqui por um AP de novo, este pedaço aqui que foi substituído, o P está aqui, né, na última posição à direita. E quando eventualmente eu troco o P por PB, eu estou jogando a minha variável P para a esquerda do B. Então, este pedaço foi substituído aqui, o primeiro termo é a variável. Então, não tem jeito com essa gramática de eu misturar Ares e Bs, né, a gente sempre vai estar gerando As à esquerda dos Bs, mas qualquer quantidade, né. Então, a gente percebe que depois de um tempo, a nossa, depois de um tempo de derivação, né, a gente vai ter aí uma certa quantidade de As, a variável P e uma certa quantidade de Bs. Então, o que eu acho é que esta linguagem aqui, que é formada por cadeias que tem um bando de As seguido de um bando de Bs, quaisquer valores de As e Bs, inclusive pode ser que não tenha B e só tenha As, pode ser que não tenha As e só tenha Bs, né. Mas eu acho que é essa linguagem aqui que é gerada pela minha gramática. E aí, a gente já viu que tem um formalismo, né, como eu realmente posso demonstrar isso, é possível, né, a gente viu como fazer isso, mas quando a gente não precisa formalizar daquela forma, ainda assim a gente precisa tentar convencer de que realmente essa é a linguagem daquela gramática. Então, sempre tente escrever um textinho extra para realmente garantir, olha, eu acho que é essa linguagem aqui, por quê? Porque qualquer cadeia que esteja dentro dessa linguagem, eu consigo gerar. E, além do mais, a minha gramática não gera mais nada que não seja cadeias dessa linguagem, né. É justamente isso que é aquele C e somente C. Por que a linguagem da minha gramática é igual a X? Porque se eu pego uma cadeia daqui, gerada pela minha gramática, ela é do formato que está em X. Ao mesmo tempo, se eu pegar uma cadeia que está em X, ela é formada pela minha gramática. Então, está aqui a minha tentativa meio enxuta, né, de garantir que realmente essas duas linguagens são iguais. A primeira observação que eu faço é em cima do conjunto X. Veja, qualquer cadeia que estiver no conjunto X, que tiver uma quantidade qualquer de A seguida por uma quantidade qualquer de B, ou ela começa em A, ou ela termina em B, ou então é a cadeia vazia, certo? Só tem uma dessas três possibilidades. E agora eu faço uma argumentação para mostrar que a minha gramática gera essas cadeias. Veja, minha gramática claramente gera a cadeia vazia, então uma parte aqui já está satisfeita diretamente. Agora, assumindo que a minha gramática gera uma cadeia no formato um monte de A seguido de um monte de Bs, como eu sei que eu só tenho essas duas regras, né, P gera A, P, ou então P gera P, B, então juntando essa informação com essa daqui, eu sei que P também gera A seguido da cadeia ômega, né. Veja, qualquer momento da nossa derivação, se eu tivesse alguma coisa A cadeia P seguido de qualquer outra coisa, eu poderia aplicar a partir desse ponto a mesma sequência que gerou ômega, né. Então, qualquer coisa que eu tivesse aqui, qualquer coisa que eu tivesse do lado de cá, eu poderia gerar a cadeia ômega, simplesmente porque eu sei que a partir da variável P, eu tenho essa possibilidade de gerar cadeia ômega, né. Então, em particular, se eu sei que P, a partir de P eu consigo gerar A seguido da própria P, mas P gera ômega, então P também gera A seguido de ômega. Mesma forma, o fato de P gerar P, B, P também vai gerar ômega B. Mas se ômega já tinha esse formato, então a ômega também vai ter um monte de A seguido, se tira um monte de Bs. Da mesma forma, ômega B também vai ter um monte de A seguido de um monte de Bs. Então, essas cadeias geradas aqui, pelas únicas duas regras que eu tenho na minha gramática, também geram cadeias da forma um monte de A seguido de um monte de Bs. Então, por isso, eu estou tentando convencer um pouquinho mais vocês, né, que essa linguagem realmente é a linguagem gerada pela gramática. E aqui deveria ser G1, né? G1 gera X. Veja, essa não é a demonstração formal, lembre-se sempre disso. Mas também não é legal você simplesmente vir e responder, esta é a linguagem da gramática. E ponto, acabou. Você tem que tentar minimamente convencer, e se convencer também, de que aquilo está certo. Nossa próxima gramática aqui é levemente parecida, né, com uma única variável e com apenas três regras. Mas a gente mudou aqui a ordem, tá? Então, lá eu tinha AP, PB, e aqui eu tenho AP, BP, tá? Então, de novo, vamos começar gerando algumas cadeias aqui para a gente ter uma intuição do que está acontecendo. Então, eu posso começar substituindo por AP, depois AP de novo, depois BP, depois eu posso voltar no AP, porque nada me impede de reutilizar regras. E eu posso parar por aqui para a gente ver que agora a gente está misturando A e B, né? Então, já não é só A de um lado e B do outro. O que mais que a gente consegue gerar aqui? A gente também vai conseguir gerar só cadeias de A. Também vamos conseguir gerar só cadeias com B. E aí, um exemplo com árvore, né? A gente pode, então, começar gerando AP, depois BP, aí BP de novo, AP de novo, BP de novo, e a cadeia vazia, certo? E aí, a cadeia gerada vai estar bem aqui, né? Não precisa nem fazer muito esforço para ver que é essa aqui a cadeia gerada. Então, o que está acontecendo agora, né? Com essas regras desse jeito, toda vez que a gente fizer uma substituição aqui, usar alguma delas, a variável P vai ficar, né? Como sendo a última coisa da cadeia, sempre, né? Não importa a regra que eu usar, menos da regra Epson, claro, a gente vai ter alguma cadeia seguida da variável P no final, porque essas regras só me permitem colocar P, né? Nesse ponto da minha cadeia. Então, aqui não tem nenhum formato especial na cadeia que a gente está gerando. A gente está conseguindo gerar qualquer cadeia do alfabeto com essas regras, tá? Esse tipo de regra permite que a gente gere qualquer cadeia do alfabeto. Então, está aqui meu chute, né? Se eu pego o conjunto com qualquer cadeia do alfabeto, então, é essa linguagem que a minha gramática está gerando. Que eu poderia ter escrito de outra forma, X é igual a qualquer cadeia do alfabeto. Então, aqui de novo, né? Uma tentativa mínima de convencer alguém de que isso realmente é verdade, certo? Então, primeiro, uma observação sobre as cadeias da nossa linguagem X. Qualquer cadeia do alfabeto, ou ela começa em A, ou em B, ou então é a cadeia vazia. Com relação agora à minha gramática, bom, ela gera a cadeia vazia, e agora eu vou mostrar que ela gera qualquer cadeia que começa em A, ou qualquer cadeia que começa em B, né? Então, supondo que ela gera cadeias quaisquer do alfabeto, com as regras que eu tenho, eu consigo continuar gerando cadeias com a esquerda do alfabeto, né? Porque aqui, isso aqui vai valer, certo? Juntando essas duas gerações. Então, P gera A ômega, e também é verdade que P gera B ômega. Mas se ômega já era uma cadeia qualquer, sem nada de especial que a gente queira destacar nela, A ômega e B ômega também vão ser cadeias quaisquer, né? Sem nada que a gente precise destacar. E assim a gente tenta mostrar que realmente essa construção gera qualquer cadeia, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode sempre estar de olho, né? Se esse tipo de construção aparece no meio de uma outra gramática, então você já pode perceber que com aquela variável, naquele conjunto de regras, você vai conseguir gerar qualquer coisa, tá? Agora a gente tem um conjunto de regras um pouquinho mais elaborado, né? Inclusive tem regras onde a variável aparece mais de uma vez, né? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Primeiro com exemplos, né? Então, aqui eu poderia gerar S e S. Bom, e agora? Qual desses dois eu posso pegar para substituir para fazer o próximo passo da derivação? Qualquer um, tá? Não importa. Eu vou escolher esse daqui primeiro. Então, esse S agora gerou também outros dois, porque eu posso continuar aplicando essa regra aqui. Agora, qual desses três eu escolho? Também, qualquer um, tá? Vou escolher esse aqui do meio. Então, esse aqui eu vou usar para gerar e S. Isso é algo que acontece sempre que a gente tem uma cadeia aqui de variáveis e terminais que tem mais de uma variável. Qual delas você escolhe para fazer a geração? A que você quiser, certo? Existem derivações onde você pode sempre falar, olha, vou sempre fazer a derivação da primeira, da variável que está mais à esquerda da cadeia, né? Aqui ela é a primeira, mas não é verdade que isso vai sempre acontecer. Daí, essa seria uma derivação mais à esquerda. Mas é porque você escolheu também fazer isso, tá? E aí, a partir dessa daqui, eu vou pegar um desses S aqui, o segundo, para gerar cadeia vazia. E aí, eu fico só com dois. E agora, com esse segundo S aqui, eu vou aplicar de novo a regra IS. Agora, eu vou aplicar essa regra no primeiro aqui. Então, eu vou ter IS, ES, IIS, certo? E os próximos três passos, eu vou aplicar a regra que gera a cadeia vazia nesses três, tá? Então, eu vou omitir isso. Mas aí, eu sei que eu vou ficar só com o IEI, certo? Outras cadeias óbvias que a gente consegue gerar aqui. Bom, a gente consegue gerar a cadeia vazia. E veja, a gente consegue gerar a cadeia vazia de várias formas, né? Aplicando diretamente a regra que gera a cadeia vazia. Ou eu posso gerar vários desses SS aqui e depois trocar todos eles pela cadeia vazia. A gente também consegue gerar só uma cadeia só com IS. A gente também consegue, a partir de uma sequência dessa aqui, por exemplo, tenho quatro S, certo? E aí, cada um deles, eu vou substituir por S. Então, vai ficar IS, ES. E aí, cada um dos S que sobraram, eu posso substituir pela cadeia vazia. Ou então, algum deles, eu poderia substituir por esse IS aqui. E aí, esse eu já sei que poderia gerar vários IS, né? Então, aqui poderia ter uma sequência de IS. E aí, uma observação sobre essa regra aqui, né? Quando a gente aplica ela, o que está acontecendo? A gente pode ter o que está acontecendo aqui, seja lá o que for, que a nossa variável S gere, qual é o tipo de cadeia que ela gera, né? Essa regra permite que a gente simplesmente concatene essas cadeias várias vezes, né? Então, essa regra simples, que é a geração de vários S, né? Na verdade, ela permite que a gente esteja gerando, realmente, qualquer quantidade de S. E aí, se eu sei que a minha variável S permite um certo tipo de cadeia, essa construção permite que eu concatene várias dessas cadeias. Agora, vamos ver uma derivação usando a árvore sintática, né? Então, aqui eu poderia gerar dois S, aqui um S, IS, ES. Então, aqui a gente já vê uma árvore onde cada nó pode ter até quatro filhos, né? Por causa dessa regra. Tem nós que vão ter dois filhos, né? Que são os nós gerados por essas duas regras. mas tem nós que podem ter quatro filhos. E esse S pode gerar esse S de novo. E aqui a gente pode ter IS. Esse aqui gera cadeia vazia. IS, ES. Cadeia vazia. Então, com essa árvore aqui, a gente está gerando a cadeia I. Desse lado, então, aqui a gente só tem a geração da cadeia I. Do lado de cá, a gente também tem I, I, I. Que são esses três Is aqui, né? Depois vem este E, e depois este E, e acabou. Observação interessante sobre árvores é que, então, ela já está no formato final aqui, me mostrando como foi toda a derivação. Mas eu não sei em qual foi a ordem, né? Que eu resolvi escolher. Será que primeiro eu troquei este S por essa regra aqui, ou eu troquei este por essa regra? O fato dele estar à esquerda na árvore ou à direita na árvore não significa que eu resolvi fazer ele primeiro. Inclusive, se eu for usar esses mesmos passos, né? Seguindo por uma cadeia I de derivações, eu poderia gerar duas derivações diferentes, né? Uma delas troca o primeiro S por IS, e tem uma outra que vai trocar o segundo S por IS, ES. E elas vão chegar na mesma cadeia final, né? Então, com isso, a gente vê que, primeiro, né? Existem várias derivações que podem chegar na mesma cadeia e, segundo, a árvore não me permite saber qual foi a ordem que eu gerei. Então, se essa é uma coisa importante, né? Qual foi a ordem das gerações, né? Talvez essa seja a melhor representação, seja a cadeia de derivações mesmo. Outra observação que a gente pode fazer aqui, por exemplo, eu poderia, ao invés de ter feito essa substituição, né? Do S por dois S para gerar, os dois gerarem Epsilon, eu poderia ter simplesmente substituído aqui por Epsilon. Bom, mas essa, então, é uma outra árvore de derivação, porque aquela primeira também é uma árvore de derivação, mas essa aqui é uma outra que está gerando a mesma cadeia. Mas, enfim, voltando ao nosso objetivo, né? Qual é a linguagem gerada por essa gramática aqui? Bom, nas cadeias que a gente está gerando aqui, ou a gente vai ter um I aparecendo sozinho, e pode ser, isso pode ser repetido, claro, ou a gente vai gerar um I sempre pareado com o E, né? Então, esta regra me permite gerar I's à vontade, e esta regra me permite gerar I's pareados com E. fato de eu forçar, né, que o E apareça ali é porque realmente é, este E pertence a este I. Então, as cadeias que a gente está gerando aqui, elas representam sequências válidas de cláusulas IF e ELSE na linguagem C, ou também, eu coloquei C aqui, mas podia ser qualquer outra linguagem que tem IF e ELSE. E a intuição é bem essa, eu posso ter IF e acontecer alguma coisa ali, né? Então, um IF sozinho, ou eu posso ter um IF acompanhado de um ELSE. Sendo que aqui dentro eu posso ter IF ELSE também, aqui dentro eu também posso ter IF ELSE, ou só IFs, né? Que é justamente o que a gente está construindo com essa gramática. Está aqui a minha tentativa para justificar isso, né? Primeiro, observando a linguagem. Qualquer sequência válida de IF ELSE, né, ou ela é uma sequência vazia, ou ela é uma sequência de duas sequências válidas, uma concatenação de duas sequências válidas, certo? Então, eu posso ter aqui uma sequência válida de IF ELSE, seguida de outra sequência válida de IF ELSE. Qualquer programa que você escrever, você vai conseguir dividir ele em duas partes, onde uma vai ter uma sequência válida de IF ELSE e a outra também, mesmo que aqui não tenha nenhuma sequência de IF ELSE, certo? Uma sequência vazia é válida também, né? Cada uma dessas sequências certamente vai começar com IF, e ele pode ser sozinho ou ter um ELSE casado com ele, certo? Então, essa é a minha justificativa de como são as cadeias, uma explicação de como são as cadeias daquela linguagem. Nossa gramática, por outro lado, consegue gerar uma sequência vazia, né? E supondo que a nossa gramática gere duas sequências que são válidas, sequências válidas de IF ELSE, uma das regras que eu tenho ali, que é permitir a concatenação de vários S, faz com que eu consiga fazer essa concatenação de várias sequências válidas. Então, eu consigo gerar duas sequências válidas concatenadas, três, quatro, qualquer número que eu quiser. Além disso, como eu consigo gerar uma sequência, né? Que começa com I, ou então tem um I casado com um E, então, essa regra aqui me permite que eu gere uma sequência que é, tem um IF, né? Seguido de uma sequência válida de IF ELSE. Isso aqui certamente é uma sequência válida de IF ELSE, né? Começa com um único IF ELSE e depois segue qualquer quantidade com a quantidade válida. Já essa regra, né? IS ES, combinado com esse fato aqui, me permite gerar essa sequência, né? Onde eu tenho aqui um IF, dentro dele eu tenho uma sequência válida, tenho o ELSE que é o parzinho dele, seguido de uma sequência válida também. Então, essas duas últimas mostram que a gente é capaz de gerar esse tipo de cadeia que eu comentei aqui, né? que começa com IF sempre e ou é sozinho ou tem um ELSE casado. Nossa próxima gramática finalmente tem mais de uma variável, tá? Mas a gente continua tendo só dois símbolos e tá aqui, né? As regras dessa gramática. Então, de novo, se a gente só tivesse esse conjunto, eu ainda assim saberia quem são as variáveis, porque são todas que estão, que aparecem em algum lado esquerdo de uma regra. Também sei quem é a variável inicial, porque a gente sempre costuma deixar ela na primeira linha. E então, qualquer outra coisa que não é variável vai ser terminal. E no caso, só tem o zero e o hashtag aqui, né? Bom, então, que tipo de cadeia a gente consegue gerar? Eu poderia começar substituindo S por T, T. E depois T pode, então, qualquer um deles, eu escolhi o primeiro, né? Eu vou gerar zero T. Agora, com esse aqui, eu vou gerar zero T também. Agora, eu vou escolher esse aqui para gerar o T zero ali de cima. Agora, eu vou escolher esse aqui e aplicar a regra T zero. Vou escolher esse segundo para aplicar a regra T zero também. E para eventualmente eu parar de gerar coisas aqui, eu tenho que sumir com as variáveis, né? Eu só tenho essa regra aqui para aplicar. Então, a gente percebe que a gente consegue gerar zero, hashtag zero zero, hashtag zero. Então, a gente poderia também, partindo dessa primeira substituição T, T, gerar simplesmente hashtag, hashtag, né? Outra coisa que a gente poderia gerar aqui a partir de T, T é zero T, depois só zero, hashtag, hashtag. Aqui, né? Eu fiz duas aplicações, então, eu tenho que colocar o asterisco em cima, né? Porque sem asterisco é uma única aplicação de regra. Aqui, no caso, eu apliquei duas aqui também, eu estou aplicando duas de uma vez. E aí, a primeira observação já é, né? Se eu decidi a partir de S gerar T, T, eu só vou poder aplicar regras aqui, né? Agora. Não tem uma mistura, então, do que pode ser gerado com T junto com o que pode ser gerado por X também. Então, aqui a primeira observação é que existe uma certa diferença aqui das regras, né? Veja, a partir de S a gente ou vai gerar só coisas com T ou a gente só vai gerar coisas com X, né? Eu não tenho nenhuma regra, por exemplo, gera X, S ou então mistura, né? X, S, T Poderia ter, né? Nada impede que a gente tenha esse tipo de regra. Várias gramáticas, inclusive, tem. Esses exemplos que a gente está vendo são um pouco mais simples, né? Que é para a gente entender bem o que é uma gramática e como é que ela funciona. E são construções que em geral a gente vai usar bastante, tá? Por isso que elas são um pouco mais simples. Mas voltando então, né? Agora o que a gente consegue gerar a partir do momento que a gente decide usar então a regra X, né? Porque a partir de S eu posso gerar X também. Bom, X só tem duas regras aqui. Eu poderia parar e gerar só a hashtag aqui ou eu poderia então gerar 0, X 0, 0. E aí só tem uma variável que agora também pode gerar de novo. 0, X 0, 0. E aí ela pode gerar hashtag e aí a gente termina aqui porque acabou as variáveis, né? E se vocês lembrarem a nossa primeira nossa primeira gramática aqui tinha exatamente essa construção. Essas duas regras aqui com T me mostram que a variável T sempre tem uma quantidade de zeros de um lado e a quantidade de zeros de outro, né? Qualquer cadeia que eu gerar só com essas duas regras eu vou ter alguma quantidade de zeros aqui T e uma outra quantidade de zeros depois, tá? A gente já viu isso. Mas se T gera coisas desse tipo e eu tenho dois T's em seguida no começo então eu vou ter duas coisas desse tipo em seguida também. Alguma outra quantidade de zeros a variável T e alguma outra quantidade de zeros depois. Sendo que no fim para eu parar esses dois T's aqui vão ter que virar o hashtag aqui senão eu não vou conseguir parar de gerar nada, né? Com relação ao que a variável X gera ela só tem basicamente essa regra que permite que coisas continuem sendo geradas. E o que está acontecendo? Para cada zero que eu coloco à esquerda eu sempre vou colocar dois à direita. Então este zero aqui que eu coloquei na esquerda vai estar casadinho com dois à direita. Então para cada um que eu tenho do lado de cá eu tenho dois do outro lado. Do outro lado da onde? Da variável X porque ela continua sempre ali entre esses zeros. Então para cada um que eu tenho do lado de cada variável X eu tenho dois do lado de lá. Então eu sempre vou ter uma certa quantidade de zeros de um lado a variável X e o dobro de zeros do outro porque eu sou obrigada a gerar esses dois zeros. E eventualmente para eu parar de fazer essas gerações esse X vai ter que ser substituído aqui e aí eu tenho cadeias nesse formato. E aí ou são cadeias com aquele formato que os T me permitem gerar ou são cadeias com aquele formato que o X permite gerar. Porque a nossa variável S inicial ela faz essa decisão. Ou você vai gerar essas cadeias com dois T aqui ou as cadeias do X. Então é por isso que a descrição da minha da linguagem que eu acho que é a linguagem gerada por essa gramática são cadeias de zeros e hashtags aqui tais que ou elas estão dessa forma alguma quantidade de zeros hashtag alguma outra quantidade de zeros hashtag qualquer outra quantidade de zeros não tem relação entre elas então isso é algo que a gente percebe com essa geração aqui descontroladamente eu estou gerando zeros não tem uma relação entre eles agora as regras usando aqui o X a gente vê que tem aí tem uma relação entre a quantidade de zeros porque eu sempre tenho que gerar esses caras ao mesmo tempo então esse aqui é o formato das cadeias geradas pelo X ali nossa linguagem vai ter um desses dois formatos então vamos lá para a minha breve explicação veja vou separar em duas partes porque eu tenho dois tipos de cadeia totalmente diferentes ali na minha linguagem então eu vou analisar cada uma delas se eu tenho cadeias que só tem uma certa quantidade de zeros qualquer uma seguida da hashtag qualquer outra quantidade de zeros ou essa cadeia começa e termina em zero ou então ela pode começar ou terminar também em hashtag porque afinal de contas aqui pode ser zero zeros mesma coisa aqui eu não preciso ter aquele zero ali bom a nossa variável t ela gera só hashtag ok então isso satisfaz quando ela nem começa nem termina com zeros aqui e se eu consigo com a variável t gerar cadeias desse tipo cadeias ômega desse tipo como a gente tem as duas regras ali né zero t e t zero então a gente consegue gerar também zero ômega e ômega zero e vai continuar sendo verdade que essas duas cadeias aqui tem uma certa quantidade de zeros hashtag que tem uma outra quantidade de zeros né então continua sendo verdade esse formato né pra qualquer que seja essa quantidade de zeros ali com essa observação então a gente percebe que a variável t gera esta linguagem então isso aqui é uma observação que eu fiz lá no começo pode ter ficado um pouco perdida quando eu expliquei o que são gramáticas né gramáticas tem variáveis cada variável está relacionada com um conjunto de com uma linguagem né com um conjunto de cadeias cada variável gera um conjunto de cadeias a variável inicial em particular vai gerar as cadeias daquela gramática como um todo mas cada uma das variáveis que tem ali naquela gramática por si também gera um conjunto de cadeias nesta gramática aqui a variável t gera essa essa linguagem aqui só uma quantidade de zeros hashtag uma outra quantidade de zeros então a gente percebe que a concatenação né dessas duas variáveis t e t vai gerar a concatenação dessa linguagem vai gerar cadeias desse tipo com relação agora ao segundo tipo de cadeia que eu disse que a minha linguagem tem que a nossa gramática gera qualquer cadeia desse tipo também ou ela começa com zero ou começa com hashtag ou ela termina em zero ou ela termina com hashtag a variável x diretamente gera só a que começa e termina com hashtag né e perceba que se a gente tem se a gente é capaz de com x gerar cadeias que tem uma certa quantidade de zeros e o dobro depois no final como a gente tem essa regra né que o x origina zero x zero zero então é verdade que x também deriva a cadeia zero ômega zero zero bom mas se eu tinha já em ômega uma quantidade de zeros e depois o dobro eu vou continuar tendo nessa cadeia zero ômega zero zero uma certa quantidade de zeros e o dobro depois então a variável x ela gera esta linguagem só a linguagem né dos zeros e o dobro depois agora eu volto junto a essas duas coisas eu sei que a minha variável s inicial ou ela deriva tt seguido né ou ela deriva x então por este lado eu vejo que ela vai gerar a concatenação dessas duas dessa linguagem com ela mesma o que me mostra que eu vou gerar esse tipo de cadeia né se eu gero x eu sei que x gera essa essa linguagem então tá aqui também a minha minha variável inicial permite que aquele tipo de cadeia seja gerada então isso mostra pra gente que a variável s gera a linguagem z mas a variável s é a inicial da minha gramática então a minha gramática gera aquela linguagem z ali inclusive até melhor a gente voltar nos exemplos que a gente tinha visto antes de não falar que a gramática gera x deixa claro que você percebeu que aquela variável é quem gera a linguagem e portanto como ela é a variável inicial por isso que a nossa gramática gera aquela linguagem né então eu vou voltar aqui nos exemplos que a gente já tinha visto e vou colocar que é a variável que gera a linguagem tá ela é a variável inicial da gramática e por isso que a gramática vai gerar aquela linguagem mas só pra deixar claro porque a gente vai ver mais exemplos onde vai ter mais variáveis então realmente tem que diferenciar e fica bem claro também que cada variável tem o seu conjunto de cadeias que ela gera tá e aí de alguma forma a união a concatenação a combinação dessas linguagens é o que vai formar a linguagem gerada pela gramática último exemplo aqui a gramática g5 voltou a ter uma única a gente voltou a ter uma única variável né mas com regras que tem mais do que duas variáveis dentro da regra né o que que a gente consegue gerar aqui agora é bom a s b s né de um desses s eu vou pegar esse primeiro vou aplicar a s b s de novo agora a gente tem três possibilidades eu vou pegar esse aqui e vou gerar a s b s de novo e eventualmente todos esses s podem ser transformados em epsilon né agora aqui a gente não vai conseguir uma cadeia só com as né porque qualquer uma das regras que a gente aplique já tem um a e um b na própria na primeira na primeira cadeia que a gente conseguir gerar mas a gente consegue gerar só a cadeia vazia né eu posso começar a geração usando a b s a s né então aqui a gente já sabe que qualquer que seja a cadeia que eu vá gerando o fim dessa derivação ela vai começar em b tá então a gente tem cadeias nessa linguagem que começam com as e cadeias que começam ao começo eu vou pegar esse segundo aqui e gerar de novo b s a s vou pegar esse s aqui do meio e gerar a s b s e aí não tem muita escolha pra gente poder parar de gerar coisas aqui todos esses s vão ter que ser transformados em epsilon depois né vamos fazer um exemplo com a árvore sintática só pra gente não esquecer que ela existe aqui tá ela é uma construção realmente bastante importante que a gente vai voltar a usar depois então na árvore a gente sabe que da esquerda pra direita a regra foi usada naquela ordem né exatamente essa cadeia aqui gerada agora qual a ordem dos s que eu vou escolher pra derivar que não faz diferença na árvore e eventualmente todo s vai ter que em algum momento gerar o epsilon senão a gente não vai terminar isso né e aqui a gente gerou a cadeia AA que são esses dois depois vem esse B depois é aquele B lá em cima depois esse B aqui embaixo é este A e depois este A e este B certo é importante a gente entender como que é feita essa derivação então lembrem é sempre um percurso em ordem né eu vou olhar pra todos os filhos da esquerda pra direita e vou olhar pra subarvore de cada um deles então essa gerou A esta subárvore aqui gerou AB essa gerou B e essa daqui gerou BAAB então o que a gente pode perceber aqui com essas regras também então é de novo né são formar eu tô mostrando esses exemplos porque eles tem várias construções que a gente vai usar bastante vezes tá então as duas regras elas tem esse mesmo essa mesma característica né de eu tô gerando um A e ao mesmo tempo um B tá então quando a gente faz isso é porque a gente quer que essas duas coisas tenham esse esse casamento né pra aquele A que eu gerei tem aquele outro B que eu gerei qualquer que seja a cadeia que a variável S gere né no fim eu vou ter esse A aqui casado com esse B aqui e a mesma coisa pro lado de cá né toda vez que eu me permiti gerar um A um B eu forcei que o A também fosse gerado então esse tipo de construção permite que a gente sempre tenha a mesma quantidade de A e B qualquer que seja a ordem né eu não tô também só deixando as de um lado e B do outro mas eles estão aqui agora em qualquer ordem então a linguagem que eu acho que a minha variável S gera que no caso também a gramática gera né é a linguagem das cadeias que tem a mesma quantidade de A e B certo que a gente já tinha visto lá que elas não são regular essa linguagem aqui não é regular né tá aqui ela é livre de contexto agora e a explicação né bom qualquer cadeia dessa linguagem que é uma cadeia que tem a mesma quantidade de A e B ou ela começa com A ou ela começa com B né se ela começar com um A ela tem um B que é casado com este A porque eu tenho a mesma quantidade então se eu tenho a mesma quantidade né de símbolos é possível fazer esse pareamento aí mesma coisa se ela começar com B vai ter que ter um A que é pareado com este B ou então é a cadeia vazia né porque a cadeia vazia tem 0As e 0B portanto ela está pertencente ali à linguagem X certamente a gente consegue gerar a cadeia vazia a partir de S e agora supondo que eu consigo gerar uma cadeia ômega e uma cadeia alfa onde tanto ômega quanto alfa tem a mesma quantidade de As e B com as duas regras que a gente tem na nossa gramática combinado com esse fato eu vou conseguir gerar a cadeia A ômega B alfa também vou conseguir gerar a cadeia B ômega A alfa certo mas veja que como alfa e ômega já tinham a mesma quantidade de As e B A ômega B alfa também vai ter a mesma quantidade de As e B mesma coisa para B ômega A alfa certo então essas cadeias tem a mesma quantidade de As e B o que mostra para a gente ou dá uma confiança maior de que realmente a variável S está gerando essa linguagem X aí então só lembrando a gente viu aqui cinco gramáticas livre de contexto para cada uma delas a gente falou qual que era a linguagem que ela gera logo essas cinco linguagens que a gente viu agora são todas livres de contexto certo pela definição do que é ser uma linguagem livre de contexto e aí